Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje tenho uma novidade incrível para você que está procurando maneiras de ganhar dinheiro de forma flexível. E a Tonkutam e autônoma, a minha lista de aplicativos de entrega, foi atualizada com novas opções e está melhor do que nunca. Se você ainda não conhece, minha lista oferece uma variedade de oportunidades para trabalhar com entrega, entregas médicas, freelancing e até mesmo serviços de reboque de carros. E com a atualização mais recente, agora temos ainda mais opções para você explorar. Então fique comigo para descobrir o que há de novo. Vamos começar com as aplicações de entrega. Se você gosta de dirigir e está procurando ganhar dinheiro entregando comida, pacotes ou até mesmo comércios locais, você vai adorar as novas adições à nossa lista. Com a atualização, incluímos mais opções que oferecem flexibilidade total para você escolher quando e onde trabalhar. Você poderá encontrar aplicativos que permitem que você maximize seus ganhos, especialmente durante horários de pico. Se você está buscando uma forma prática de ganhar dinheiro, as novas opções na lista vão te ajudar a encontrar as melhores oportunidades de entrega disponíveis. Agora, vamos falar sobre as entregas médicas. Este é um campo em crescimento que oferece oportunidades para entregar medicamentos e outros itens essenciais de saúde. As novas adições à nossa lista incluem plataformas que oferecem melhores remunerações e mais oportunidades. Trabalhar com entregas médicas não só proporciona uma boa renda, mas também permite que você faça uma diferença real na vida das pessoas, ajudando a garantir que recebam o que precisam. Com a atualização, você terá acesso a mais opções e poderá escolher a que melhor se adapta às suas necessidades. Em seguida, vamos falar sobre freelancing. Se você tem habilidades que podem ser oferecidas online, como redação, design gráfico, desenvolvimento web, entre outras, a lista agora inclui novas plataformas que podem conectar você com clientes que precisam dos seus serviços. O freelancing é ótimo para quem deseja flexibilidade e controle sobre seu trabalho. Com a atualização, você terá acesso a novas oportunidades para expandir seu negócio como freelancer e aumentar seus ganhos. Por último, mas não menos importante, temos os serviços de reboque de carros. Se você possui um veículo adequado e está interessado em oferecer serviços de reboque e assistência na estrada, a lista agora inclui novas opções que podem ser uma excelente fonte de renda adicional. Os serviços de reboque são frequentemente necessários e podem oferecer uma boa compensação, especialmente em situações de emergência. Com as novas adições, você terá acesso a mais plataformas para começar a trabalhar imediatamente. Não se esqueça que a lista custa 30 dólares e inclui orientações sobre como registrar seu número e-team nos aplicativos de entrega. Além disso, e não esqueça de criar uma empresa em seu nome e usar essa empresa ao se inscrever nos aplicativos de entrega que vão contratá-lo. Muito obrigado, Diogo!